Perfec! Beleza? Eu to sem arma Filho da mãe vai morrer Você também Filho da mãe né? Ah não, to com arma sim Tinha esqueci que tava com arma Mas não pegou, vambora Atirou, o cara matou, atropeleu o cara Deixa eu ver se tem um birico Opa, achei um birico aqui Tomar esse birico que eu to precisando Tem gente aqui, tem gente aqui Tava dando tiro Um treto aqui né Fiz uma coisa que não era pra fazer, dar tiro Já foi um, o amigo dele ta lá atrás Analisa ele Amigo dele ta bem ali atrás Acho que ele ta off Porque ele não me deu tiro Ali Ta off Eu ta off Um cara Queria matar na panela Queria matar na panela Mas o cara não deixou Matar na panela Tava bom Acho que vou pegar essa DP mano DP 28 é boa DP 28 é boa Pô Ta caramba Vem bota a cara ai Cadê tu Vem bota mano Vem Vem pra ca mano Daqui a pouco os cara começam a ruxar Tô vendo ali Toma, já era, mais 1 kill, 5 kill na conta Rapaz, o bagulho aqui já começou frenético O negócio aqui é frenético, hein Toma um bericozinho E ir atrás daquele bot Olha o cara ali, filho da mãe, né Toma, mais 1 kill, 7 kill Na conta Cadê o que veio pra cá? Fizemos limpo aqui, hein Será que tem mais gente aqui? 1 kill pra 3, é isso hein, pô Podia dar um colete 3 agora, hein Vai ser bom Bom demais Kit médico Você nunca sabe quantos que você vai precisar, então Pegue o quanto conseguir, galera Beleza Beleza Tudo pode acontecer Beleza Galera É isso aí É isso aí Tem que tomar cuidado com o morro O morro é sinistro Tem que tomar cuidado com o morro, o morro é sinistro Olha o outro aí Vamos usar aqui o bagulho, agora sim É isso aí Aí Acerta não Cadê ele, bota a cara lá, lá Tá botando a cara ali ele, tá lá na casa Então vem o cara já Tá bem nele Tá rachando Tá bem? Tomou Eita Já era isso ai Tinha um cara pra cá Mas já bate já Ah é um kit médico aqui mano Opa tem gente aqui Já era Já era 12kg Da mãe Filho da mãe O bot mano O bot marcou onde que eu tava Não Olha ali em cima ali ó Caramba ele não morreu Vamos ver se ele gosta de uma bomba Então morreu Matei Já era Já era Mais um Abate Bora pra safe Errou mano Agora não vai dar pra te ajudar não Não E aí E aí E aí E aí Pô, era só uma WM, mano, agora só é 2x2, eu e o cara que tá ali, tem que fechar pra mim, mano, tem que fechar pra mim é sucesso, ele tá de moita, confundi ele, tem que confundir Ele tá com bem ali na frente, pô não, esse safado tá calmo Vai ter que vir ele Não sei se eu toco uma granada, tá calmo Ah, que merda, pô mano, aqui tá, ah, merda, aqui tá dando que tava safe, que mentira Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda